Agora vamos ao repeteco do mês. Semana passada, a equipe de produção do Piuí na TV se reuniu para escolher entre as matérias mostradas durante o mês de março aquela que mereceria um bis, que mereceria um replay, um repeteco. E depois de algum tempo de análise e discussão, a nossa equipe decidiu por reprisar uma entrevista exibida no programa do dia 2 de março, na qual o advogado Placídio Ferreira da Silva fala sobre a Lei Maria da Penha. Vamos rever. Dr. Placídio, obrigado pela sua presença aqui. O que é a Lei Maria da Penha? O senhor, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A Lei Maria da Penha é uma lei que visa proteger a mulher que é vítima de agressão no doméstico. É uma lei recente também. Lei recente, 2006. 2006, quer dizer que nós temos dois anos de Lei Maria da Penha. Isso. Agora, o que é que essa lei vem acrescentar ou vem modificar no direito brasileiro? Essa lei trouxe uma modificação muito importante, que ela tirou da competência do Juizado Especial, do Juizado de Pequenas Causas, para apreciar essas questões, e levou para o justiço comum. As questões de agressão à mulher. Isso. Hoje em dia, por exemplo, o agressor contra a mulher, ele não pode mais ser beneficiado pela transação penal, pagar uma cesta básica, pagar um salário nem para uma instituição beneficiente. Hoje em dia ele vai ter que enfrentar o processo. Ou seja, aumentou o rigor. Aumentou o rigor. Das penas. Por que esse nome de Lei Maria da Penha? É por causa de uma senhora de nome Letícia Rabelo. Essa senhora foi vítima do marido durante seis anos com agressões. Sendo que no ano de 1983, ela foi vítima de duas tentativas de homicídio. Na primeira, ela ficou paraplégica. E este agressor só veio a ser punido 19 anos depois. E com apenas dois anos de privação de liberdade. Ou seja, 19 anos depois dessas tentativas de homicídio. Dessas tentativas de homicídio. A justiça ainda demorou 19 anos para punir. E ele só foi punido durante dois anos com a privação da liberdade. Muito branda. E hoje em dia já não é mais assim. Pois é. Agora, quais são as penalidades previstas na Lei Maria da Penha para esses casos de agressão dentro de casa, dentro do âmbito doméstico, vamos dizer? Então, aumentou a pena, que hoje é de três meses até três anos, e impôs algumas medidas protetivas, visando a integridade física da mulher. Quais sejam? O afastamento do agressor do lar. A proibição de que ele se aproxime da vítima. Inclusive, ele não pode nem mesmo ligar para a vítima. A obrigação de... Ligar, telefone, telefonar. Telefonar. Ele tem a obrigação de prestar alimentos provisionais. E se ele descumprir alguma dessas ordens que vem do juiz, ele pode ser preso preventivamente. E a questão da mulher retirar a queixa agora, como é que ficou isso? Porque antes tinha aquela história, a mulher dava a queixa, o cinto era preso, qualquer coisa, mas depois a mulher ia lá, se arrependia, retirava a queixa. O que que acontece agora? Então, na lei tem um dispositivo lá, que a mulher, ela poderia renunciar ao direito de representar, de tirar a queixa, né, contra o agressor, antes do juiz receber a denúncia. Hoje em dia, só que o Supremo Tribunal não tem admitido isso mais. Uma vez representado, uma vez iniciado o processo, ele vai até o final. Ela não pode mais resolver continuar sendo agredida, vamos dizer assim. Ela tem que manter. Ela tem que manter. Porque essa questão da agressão à mulher, ela vai muito além do âmbito doméstico. As mulheres hoje em dia, a grande maioria no Brasil, elas são vítimas. Se não são de agressões, é de algum preconceito, é de uma diferença salarial no emprego. Certo. Doutor Placílio, agora me conta uma coisa, para a gente encerrar. Um conselho agora para, eventualmente, as mulheres que estejam nessa situação e que estejam nos assistindo. Uma mulher que ainda apanha do marido, que é, vamos dizer assim, violentada pelo marido. O que que ela deve fazer? Qual deve ser a providência dela imediata? Ela deve procurar autoridade policial, deve relatar o problema dela, contratar um advogado. Se não tiver como, buscar um advogado da ativa, um advogado do Estado, um defensor público, ou até mesmo um promotor, para que esses profissionais, ajuizem uma ação contra esse agressor, buscando afastamento dele do lar, proibição de que ele se aproxime dela, né, para resguardar os direitos dela, a integridade física. Porque, lembrando, quem ama não bate. Sim. Tá certo. Muito bem. Então, você teve aí uma ideia, ainda que rápida, né, pelo doutor Placílio, do que é, de como funciona a lei Maria da Penha. E se você, espero que não esteja, que ninguém esteja nesse momento, numa situação dessa. Mas se você está vivendo uma situação dessa, dentro da sua casa, não tenha dúvida, procure a autoridade policial. Isso. Não é isso, doutor Placílio? Isso. Então, tá bom. Doutor Placílio, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua colaboração aqui no Pio e na TV. Obrigado. Obrigado.